Lá, ha, 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 ha No céu, no céu Tapa do Sonic de sabota DJ LD da favelinha O cara do bombeiro Esse é o Frank Capijama, amor Tapa do Sonic de sabota 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 Ela balançou a todo instante Por isso virou amante Fazer que muita mulher não faz A cama te deixa ofegante Tu geme num tom gritante E disso eu gosto mais e mais Taquei na chuca, maluca Foi bem gostosinha Ela mudada em mim, mudada em mim Taquei na chuca, maluca Foi sensacional, ela cavou o gol legal Taquei na chuca, maluca Foi bem gostosinha Ela mudada em mim, mudada em mim Taquei na chuca, maluca Foi sensacional, ela cavou o gol legal Com a mão de botéria Tua boneca, no meu boneco, tua garota no meu garoto Tua boneca, no meu boneco, tua garota no meu garoto Tua boneca no meu boneco, tua garota no meu garoto Tua boneca no meu boneco, tua garota no meu garoto Dentro, dentro da evoca e pata Tocando escobaias, gente jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós metemos Se o pai nasce tromba, nós melores e voada E tu faz stories, ponta no minha glotada Ela vem na cavalgada, tô tatuado Ela vem na cavalgada, tô tatuado Puffarra, puita mexica Puffarra, puita mexica Vai chac, vai chac, vai chacabala Vai chac, vai chac, vai chacabala Puta rara, bunda tá chica Puta rara, bunda tá chica Sei da cabida, cabunda, cabunda, cabunda Se exibindo pra mim Sei da cabida, cabunda, cabunda Se exibindo pra mim Fica a volga da bruta Fica a volga da bruta Fica a volga da bruta Vem da cavalgada bruta, cavalgada bruta Vem da cavalgada bruta, cavalgada bruta DJ LD da favelinha, praja feca Pra tá no serrão, eu tô ligado que você é mó safada Sarra no Sonic que tá vindo da cavalgada E ela já sabe tu as amigas se amar Desce dizendo, rebola tu na paz, jogando pro irmão É o LD que tá tocando o Senado E tu desce até o Jão, deixa nos criar divisão Além de machucar a Xota, nós machuca coração Além de machucar a Xota, nós machuca coração Te maceta cê sentimento Te maceta cê sentimento Te maceta cê sentimento É só pau e água Te maceta cê sentimento Te maceta cê sentimento É só pau e água É pilha É pilha É pilha É pilha É pilha É só o lance Sem romance, só que capilérolстрой É só o lance Sem romance, só que capilérolстрой Toca do Sonic e tu sabota Pei tu 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 Ó o reverso Toca do Sonic e tu sabota Que você tava chateada Que não tava muito bem com a vida Vem com um pouco com a BT cromada Faço um dia na quebrada e qualquer coisa tu me ria Se tu quer vim buscar que aqui no morro que tem A planta que deixa calma e sua cheira a casa Se tu quer vim buscar que aqui no morro que tem A planta que deixa calma e sua cheira a casa Se tu quer vim buscar que aqui no morro que tem A planta que deixa calma e sua cheira a casa Se tu quer vim buscar que aqui no morro que tem Trabalho lindo pra ficar legal Talvez jogando mulher Puxa e façam Puxa e façam Puxa e façam Puxa e façam E é ele da favelinha, as novinhas do Serrão tão como, tudo safada As novinhas do Serrão, elas tão tudo safada Só quer os envolvidos, uma menor cara de tralha Ela sai dos condomínios, vem pro morro, pra sentar na vara Ela sai dos condomínios, vem pro morro, pra sentar na vara Ela quer, ou matuto, ou matuto, ou prostituto Comentário no Serrão, que eu sou espancador de útero Ela quer, ou matuto, ou matuto, ou prostituto Comentário no Serrão, ele é espancador de útero E se empina, joga e flexiona Chacoalha xereca na minha piroca grandona E se empina, vai sua cavalona Cavalga, cavalga na minha piroca grandona E se empina, joga e flexiona Chacoalha xereca na minha piroca grandona E se empina, vai sua cavalona Cavalga, cavalga na minha piroca grandona Toma, toma! O que falta eu sinto de você Só vem depois de se que quer vir me ver Toma, toma! Manda uma mensagem, cola no QG Toma, toma! Vou te liberar pra subir e descer Toma, toma! Toma porivila eine piroca grandona Só que tu mais linda ainda Todas as amigas, sua sentada preferida Malvada artista, mexe e vem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encara, se não vou me apaixonar É só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encara, se não vou me apaixonar É só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham a se amar Eu voltaria e apagaria Eu voltaria e apagaria Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei É com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Ficou saudade da nossa amizade, a gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde